De quem não irá voltar Perder alguém é crueldade Amor pra mim tem que durar Se já não me importa O que ainda lembro Se não mais te importa O que eu me engano E o que me sufoca Que diga a verdade Fecharei a porta Nas minhas vontades É sempre levar Me reconhecer Se não mais voltar Amor pra mim tem que durar Se já não tem que durar Perder alguém é crueldade Amor pra mim tem que durar Se já não tem volta O que é que eu me engano Se já não me senti Se já não me engano O que é que é que eu me engano O que é que eu me engano O que é que eu sei Goste é a verdade Se não mais voltar Nas minhas vontades Sempre me amarei Eu me reconhecer Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Eu me reconhecer Sempre me amarei Eu me reconhecer Eu me amarei 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.